Salve rapaziada, é desse jeito que começa, é com esse clima caralho, tamaguinho mais um, batalha da noite É giro das batalhas, vai caralho, é louco ou não é? Não, 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 esse foi o giro das batalhas caralho Pega a visão filha da puta Não, 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 é psicologia reversa, não se inscreva, não deixa o like, não comenta, não compartilha Você não é uma boa pessoa, não tamo junto, vai Olha o tanto de gente que tá olhando pra nós É verdade, grava lá os mãos de cor, não olhando pra nós Gira, é o giro das batalhas Caralho, roubário, roubário Caralho, é o Black Panther, mano Peraí, tô trabalhando, peraí, tô trabalhando, caralho Ah, filha da puta Tá sendo enquadrado aqui, ó E aí, cachorro Oi Tá bem? Uhum Seja bem-vindo, você tá sendo entrevistado aqui pelo canal Punchline Não, na verdade você tá sendo obrigado a aparecer aqui É, isso é verdade Esse é o giro das batalhas do canal Punchline Como você se sente sendo campeão nacional? Tipo, é um título que quase ninguém tem, né? Só isso? É Então tomar teu cu, então Caralho Vai, Tomarão, fala com esse porra aí Você daria o cu Nossa, mano, é esperado Vai, momento, minutos Vai, grava tudo isso Salve galerinha do canal Claudinho na voz Tá ligado Sou inicio aqui das ruas de São Paulo E hoje eu tô pela batalha da Vergueiro Mostra como que tá a batalha da Vergueiro aí, câmera Girl Muito pesada, já mostrou demais Hoje eu vou tá gravando um conteúdo aqui com o pessoalzinho Tá ligado? Deus é bom Se inscreva no canal aí E vamos pros conteúdos Agora eu tô com quem? O mestre Dracay, boa pra nós Mestre do Bombepe Renda das ruas de São Paulo Hoje em Ramona Vergueiro O que você achou do seu desempenho, Jóia? Achei da hora Achei que eu mandei as Punchline Eu fiz tarde da hora Conseguiu passar de fase, Jóia? Consegui não, mano Então ele vai participar do desafio de quem não passa de fase Você gosta de bala? Gosto Você consegue comer uma bala sem fazer careta? Consigo Então é só a chance de brilhar, Jóia Ah, consensualização É uma bala azeda Participação Pelo rótulo duvidoso dá pra ver que é japonês, né família? Vai gordura pra porra É pra chupar, com não pra morder Na ideia É suave É suave mesmo? Quer mais uma? Não, quero não, tô suave Pode crer Então agora a gente vai Você pensou que ia fazer careta, né? Desmontou Sim, desmontou todo o arquétipo, tá ligado? O que eu tinha arquitetado Tipo, era pra ele tá fazendo careta agora E nós tá rachando o bico pra caralho aí no vídeo, mas Dá uma comentada aí, família Draca, aí estraga prazeres Satisfação Caralho, que bala ruim na puta Aí, caralho Salve, salve, família Estamos aqui diretamente do 043 Batalha da Leste tá na casa Londrina, Paraná A convite do canal Punchline Vamos mostrar aí pra vocês Os bastidores da Batalha da Leste E vamos começar com aquelas entrevistinhas marotas Que todo mundo gosta Eu quero que chegue pra cá Simplesmente a pessoa que tem mais cortes de batalha No Instagram da Batalha da Leste Uma MC foda pra caralho Minamiga E hoje, graças a Deus Sem nenhuma casualidade Minha dupla na batalha Que hoje é batalha de dupla Chega pra cá Cleópatra Agora é a hora que edita e coloca a palminha Cleópatra Como você está se sentindo nessa noite de domingo? Família, eu tô feliz pra caramba Tô aí com vontade de rimar, tá ligado? No foco Tô feliz, mano Eu queria que você completasse a frase Nós é Barbie de... Wakanda Ah, tá sentindo os tambores abrindo os portões Wakanda forever Cleópatra Fala pra gente Como que foi assim A sua preparação Como é a sua preparação Pra um dia de batalha Como que você faz? Ou você só mete o louco E deixa Deus guiar? Ah, família Quando a mente da palhaçona tá da hora A gente tenta se preparar, tá ligado? Ficar com a mente limpa Buscar umas referências durante o dia mais calma Não ficar tanto tempo no radinho Eu não gosto muito antes de rimar É... Ouvir bastante música Eu também curto durante o dia E pedir coisas positivas, tá ligado? Pra quem nos guia aí É uma parada que eu gosto de fazer sempre Eu tô sentindo que hoje Pra passar por nós A pessoa vai ter que tá com o Ragnarok Vai Porque eu tô muito animada Eu também tô muito animada, mano Eu tô muito animada E falar pra vocês Eu tô muito confiante Se nós perder Tudo bem, tá ligado? Mas eu acho que nós vai lutar muito hoje E o foco é sempre ganhar, né, mano? É, e fazer um bagulho louco pra ganhar É Então, família Acompanhe os próximos capítulos E se nada der certo Tudo isso não passou de palavras e aí... Um surto coletivo É, e aí a gente corta Vocês nem vão saber no vídeo que nós falamos isso Aaaaaaah Obrigada Não, a gente vai esperar A gente vai esperar o vídeo A Maíra, você tá gravando aqui Sai daqui Eu tô com fritabela só, cara Você não fala nada, não O grego tá Tá me expulsando do meu próprio canal, viado Você é o canal o quê, ô? É meu canal de essa porra Você só foi convidado por causa de mim, grego Segura a sua emoção Vamos lá É O meu quadro do canal Punchline Giro da semana Giro das batalhas Não, falando sério O cara tá brilhando a porra do quadro Falando sério Eu sou o dono do quadro A gente tá aqui fazendo o quadro de novo Porque o Bruno do canal Punchline tá obrigando a gente Corta, corta Apaga essa porra aí Apaga esse pedaço aí, caralho Você tem 30 segundos pra desmerecer qualquer pessoa No fundo do seu coração Desmerecer as veras Aí As veras mesmo Deu pra entender Eu quero... Não, mas aí, mano, não Tá falando Desmerece muito Não, eu vou pôr aqui o cronômetro De onde as pessoas tem que ser Da onde você quiser Quem você quiser desmerecer Eu vou colocar aqui o relógio Pera aí Quem você quiser desmerecer, pai Você vai ter 30 segundos pra desmerecer Mas não é pouca coisa É muita coisa Vai Porra, mano, o Passos só ganha com o Panela O Cross só tem marra O Krauk Felimenta ainda bem que parou Porque não rimava bem mesmo E deixa eu ver o resto O Cut é foda Então não tem como desmerecer ele Deixa eu falar os outros Deixa eu ver os outros Vou continuar O Passos perdeu pra mim na rosa Puta que pariu Quais chora O THM é um cara foda Se não fosse jurado Não tinha passado de mim Eu ia revirar o jogo Porque eu nem tava rimando sério E deixa eu ver O Jailuk é meu maior freguês O Dudu só é bom Porque não me enfrentou É deixa eu ver O César Só considerado um dos Oh, é isso Esse é o M. Charles Esse é o M. Charles Melhor parte do vídeo Obrigado pela participação Foi uma desonra Entrevistar de ficar aqui Pau no cu De quem não gosta de nós Da nossa voz E do sotaque E você? Como é seu nome? Iago Eu falei de novo Fora do microfone Sim Quantos anos você tem? Eu tenho 19 Qual é o seu vulgo? Kairos Qual é o seu vulgo? Grego Por que seu vulgo é grego? Porque o caralho me deu Ai, tem Tá bom, te dei Mas e o vulgo? O que que tem a ver? Pá Não, nossa A voz falhou Tá bom Pá Salve galerinha do canal Mais uma vez aqui O Glaubinho E hoje eu tô com o Leozinho Salve família Leozinho Zona Norte Organizador da Batalha do S Hoje você coloca Na Batalha da Vergueiro Pra tá conhecendo Novos Ares, né? Muito da hora Isso aí que ele tá fazendo O que você acha De tudo isso daí, Jóia? O que tá acontecendo No meio do hip hop Essas treta aí Treta? O bagulho é pesado, né família? Como pode ver Bem inteirado na cena E essa é a Batalha da Vergueiro Viu família? Movimento inclusivo Movimento novo Aqui que tá começando Tá ligado? Satisfação pra todo mundo Que tá colando Colei na batalha Agora eu tô com o Nick Nick da Zima Ei, Nicolas Qual o seu nome? Viu? A gente já tá sabendo muito Tá ligado? O moleque é monstro Hoje colou na Batalha da Vergueiro Passou pra próxima fase Fala pra mim qual é A sua expectativa Até o final da noite, minha Jóia E o que mais? Aí pra ser campeão O que você acha Que tá faltando hoje? Então você sabe, né família? Vamos tá treinando Essa autoestima Porque é o que tá faltando Muitos MCs do cenário Então, acreditem em você Satisfação Estamos aqui com o melhor Rapper da história Se você não conhece O problema é seu Tá na hora de pesquisar Se você não sabe Quem ele é, você é burro Ele escreveu O rap é branco, né? Não foi você não escreveu Calma Nem conhece o som, mano Estamos aqui com o branco menos Entendeu? Eu fiz um monte Mentira Estamos aqui com o Nego Max Faz stand-up isso daqui Desculpa, viado O que você acha sobre Doses de Doses de De álcool Nas batalhas de rima Doses de álcool Nas batalhas de rima Eu acho que não é muito saudável Mas eu também não posso Falar nada Porque eu gosto de doses de álcool Numa batalha de rima Ok E eu sei que o álcool Ele altera a sua percepção Ele pode te ajudar A ficar mais desenvolvido Para fazer suas rimas Ao mesmo tempo Que ele pode te atrapalhar A você se confundir Com o seu pensamento E não conseguir entregar nada Ok Um conselho Que você Uma frase aí Que você descreveria Para a rapaziada Que está assistindo O seu rap é preto Eu não sou racista Nego Max É nóis E só mais uma coisa aqui Quanto que a sua renda é mensal? 5 reais E 30 centavos Dá para comprar? Ah, dá para comprar um Nostra Aí, ó Estamos juntos O Nostra final está 13, mano Qual que é seu Instagram? Eu tenho junto dois meses e meio, mano Eu compro um Justo Qual que é seu Instagram? Nego Max 012 Segue aí, certo? Vamos falar com a Nisqy de novo Salve, família Calma Meu parceiro Vai para ser? Por favor, respeito Respeito ele Meu mano JC Mais conhecido Mas é que ele não te deu Essa liberdade com ele, não Os caras falam que O Fifty Cent é gangster Que ele tomou oito tiros Jesus Cristo ficou morto Três dias E ele voltou Sabe quem voltou também? Eu com a minha ex Oi família Vamos para mais uma entrevista E eu estou aqui com o Brabo Simplesmente a Dilcim Etnia Rap Nosso representante do Paraná No último nacional E um dos MCs mais fodas do Brasil Oi, Dilcim Salve, salve familiar Por aqui a Dilcim Tamo junto Satisfação imensa A Lully E é nóis O Adilcim Deixa eu perguntar para você Quem é a sua dupla hoje? Minha dupla hoje é um parceirinho De outra cidade Eu não lembro a cidade dele Mas é o DNP Eu acho que ele não batalha há muito tempo Tá ligado? Mas ele está em desenvolvimento aí Eu boto um F no moleque aí O que você está esperando assim Para a noite de hoje Para esse domingo Como que estão as suas expectativas Para essa batalha? Ah, eu acredito que hoje O que eu espero também É que a plateia Esteja passando energia da hora Para os MCs, tá ligado? Que os MCs venham Ao mesmo tempo Rimar com o coração Calma Vão se divertir também Fazer uma parada da hora Um espetáculo É isso que eu espero de hoje Que seja um evento grandioso Estamos aqui com o Big com 2G O Negão do Torro Negão do Torro Negão Foco dos Progresso Causador das Confusão E causador das Punchline Muito louca Big Também integrante da Ohana Mob Ohana quer dizer? Família Ai E se Ohana está na parada Como que você vai ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Ei O que seria assim? Seu beat favorito de batalha? Boom Bap Lento Marcha Aquela clichê Que você acha que É muito boa Está no meu bolso Ele demorou para responder Porque ele não manda clichê Esse é o Big Eu demorei para pegar Uma melhor que eu gosto Big Você é um MC Que é exemplo De presença de palco Você é um cara Que quando pisa Você sabe que os oponentes Tremem mesmo E Se você precisasse Dar um conselho Para os MCs Para como adquirir Como que se porta No palco mesmo O que você falaria Para a gente? Ah mano O bagulho é a atitude Está confiante Quando chamar seu nome Ali você já tem que estar Preparado para morrer Ou para matar mesmo Então você tem que estar Mostrando ali Corporalmente também Que você está entregue No bagulho Que você sabe O que você está fazendo Porque ninguém vai acreditar Na sua rima Se você também não mostrar Que você tem certeza Que você está falando Então acho que A presença de palco É sobre essa fita aí Ter atitude E falar com convicção Mesmo Mostrando de todas as formas Na fala No grito Na expressão corporal Você tem um ritual Antes da batalha Coisas que você Precisa fazer Antes de rimar Que você Preciso fazer isso Para o bagulho Rolar bem Mano É oração Eu sempre oro Antes de vir para as batalhas Na real Eu sempre oro Para fazer tudo Mas antes das batalhas Eu sempre faço uma oração Para mim Chegar bem em segurança E fazer o meu melhor Que eu posso Tá ligado Então acho que Para mim é isso Orar E agradecer pelo dia É o que eu faço aí Boa sorte Adilcim E vocês Aguardem esta noite Chega aí Chega aí mano Aí a gente vai Fazer perguntas aleatórias Para pessoas aleatórias E vamos ver a resposta Dessas pessoas Uma delas Avistei o Alvo O Alvo está correndo Calma aí Não A gente Vamos para o outro lado Primeira pergunta Qual que é o seu nome Missandei Tainá Tem alguma coisa Para falar para ela Por que você Vem de Espírito Santo E onde você mora Por que eu vim de Espírito Santo Porque as batalhas Daqui são mais legais Que as de lá Você acha E você está afirmando Que o Jatapé É melhor que o Dudu Jamais Foi isso que você acabou de falar Não Nunca falei isso Falou sim Você está afirmando Que o Big Mike É melhor que o César Big Mike é maior que o César O Jatapé é melhor que o Dudu Essa também Mas quem ganha Jatapéi Jatapéi Big Mike Contra César e Dudu Quem ganha Em que ano Qualquer ano Qualquer ano César e Dudu Atualmente 24 Atualmente 24 Não quero falar sobre isso Pode mudar a pergunta Por favor Estou me sentindo Estou me sentindo Tá bom Para você Quem é o melhor MC de São Paulo Hoje O Jatapéi Daora Agora quem ganharia Para você Entre Jatapéi e Dudu O Jatapéi Já sei Mas eu vou te mostrar Jatapéi Da história O César Aí editor Corta tudo Que ela falou Pega aquele primeiro O Jatapéi Que ela falou E coloca em todas as respostas Mano Chega aí Aqui ó Chega aí Vem comigo Olha quem está Que entra Agora você entra Vem Olha Agora fica preto e branco A tela Oh Flow da Vera Verão Ai Já ficou ruim Pera aí Eu acho que sim Que ia parar Mas então a gente Continua Oi Você não é O MC Abdala O Coringa O Duende Da Leste É você? É né Eu acho que sou eu Abdala MC né O par Tentei fazer um bagulho Mó animado Aqui mano Então Abdala Como você está Nesta noite de domingo Nós está de boa Família Salve salve aí Para todo mundo Batalha da Leste Toda domingueira O bagulho está Fora do comum E estamos juntos demais Você escutou isso? É o seguinte Eu acho que eu vou Batalhar agora Parça Simplesmente anunciei Boa batalha Arrebenta Isso não foi combinado Entendeu? Vamos Oh E o Adilcim também Que a gente acabou De entrevistar Hoje a minha mão Tá boa Hoje a minha Segura na minha mão Nós vai ganhar Foi dito Foi dito Uau Uau A gente avisou É isso Olá rapaziada Vamos aqui Numa entrevista Vem comigo Giro das batalhas Giro das batalhas Eu estou aqui com o Basque Jorge Basque Como você se sente Sendo o maior campeão Da batalha da norte Foda E o seu carisma Como você se sente Sendo tão carismático Com o seu público E tal Sou o maior campeão da norte Fala pra fora Obrigada amor Gente Eu vou tirar Boas duas duas Licença Você quer o Iokai? Sim Eu queria fazer uma entrevista Com você Iokai 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 Que número de batalhas Você tem? Cadê seu trabalho Na rua? O que você fez até hoje? Tem caô Fala pra mim Quanto que o seu nacional Você já ganhou? Licença Você quer o Prado? Eu mesmo Então Prado Como o meu diretor Você está na cara De São Prado De São Prado São Prado Mó da hora Parça Mó da hora Dá um recado Para os seus fãs Manda um salve Vai todo mundo Toma isso Me carregamos Todos vocês Você é muito fofo Com o Prado Adorei Qual é o seu nome? Clara Qual é o seu nome? Meu nome é Clara É que eu falo em inglês? Inglês Meu nome é Clara Como você está? Eu estou falando em inglês É, bom, bom, bom Você que é a Levinsky? Opa, eu Tchumala 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 Tudo bem, tudo bem Tchumala Há importância A importância de jurados Na batalha Porque a plateia tem um voto Um voto para cada jurado E hoje a gente vai conversar Com os dois jurados Da Batalha da Leste Do dia de hoje Para entender Como que funcionam Os critérios dele Para a votação Quero conversar com o Marvin Marvin que é jurado Em várias batalhas da cidade Aqui é o jurado Oficial da Batalha da Leste Foi jurado No nosso regional Do ano passado Marvin Para você Como funciona O seu critério Como que funciona O seu método de avaliação Então Meus métodos são Eu uso quatro normalmente Que é Para acertos e para erros Eu uso quatro para acerto E quatro para erro Para acerto Eu uso a punch Punch line ali A rima muito boa Que vale dois pontos A rima de impacto Que vale um ponto ali O flow E responder o ataque Isso é tipo Essencial No Se a pessoa está respondendo Ou se o ataque da pessoa Foi boa Para erro Não entregou a rima Gaguejou Literalmente não entregou Menos dois pontos Travou Não mandou uma rima tão boa Rima clichê Menos um ponto Saiu do beat Deu aquela engasgadinha Menos um ponto também E não respondeu o ataque Às vezes o cara te atacou Falando sobre praia Você respondeu sobre trem E aí tipo Pô Seu ataque Sua resposta não valeu de nada Sabe Tipo É isso É E tem uma coisa também Que vocês estudam Vem outras batalhas Para saber né Tipo Se não é decorada De uma batalha de fora Ou se a rima é clichê Porque as vezes a plateia Sente uma maneira Mas aquela rima É sempre dita Murrai No dia de hoje O que foi o fator Determinante Para o seu voto Hoje eu acredito Que principalmente Ele na final falando Eu acho que Resposta é ataque Porque acredito Que alguns assuntos Que foram atacados Ficaram abertos Não obtiveram resposta E alguns erros Foi determinante Porque foi uma batalha Muito para ele Então Acho que foi isso aí É isso família Votem com consciência E It is beautiful He You Sou Tara Yes I am I am I am I am coincidente I am coincidente Olha o cara Flirtando Em duas línguas You want to kiss her? Kiss, kiss, kiss Hi You wanna love me, love me I am Hi não, Pai I am Sou Tara Também E you like yellow? No Not today Not today Not today Não sei o que Que ela falou Hoje não Você não gosta de amarelo hoje? Yes E amanhã Você gosta de amarelo? I don't know The day of tomorrow Foi um farol E you 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 Como é que é Como é que fala I am Você apaixonou pela people errada Ninguém sabe o quanto I am está sofrendo Uma bala que eu dou especialmente Para os meus amigos do coração Você está no coração Satisfação, tchau Então Podemos ver que ele consegue fazer imitações Começou a imitar o meu sovaco aqui do nada Hoje eu estou aqui com o Glaubim A gente vai gravar um conteúdo aqui Agora que ele ganhou na batalha da Vergueiro Está ligado? Passou de fase, quer dizer, né? Vamos gorar, né? Então, meu mano, Young Passei de fase, tá ligado? É nós, Glaubim Finalista nacional aí Moleque monstro de São Paulo Hoje ele vai estar comendo uma bala aqui Uma bala bem diferente Nossa, que bala tramada da porra, tio Mas ela fica doce depois Continua chupando Mas sem fazer careta Mostra o negro chuco Aí, deixa eu perguntar aqui Qual é o artista mais bonito que você conhece? Tipo assim, um irmão, um camarada Que você fala que é seu melhor amigo Tipo assim, tá ligado? Ah, eu quando olho no espelho, mano Qual é o artista que você acha mais bonito? Hoje, hoje, hoje Demorou Vem aqui, pai Chega aí, vem com nós Quem vigia os vigilantes? Quem entrevista os entrevistadores? E agora, pra falar com vocês Eu vou falar com duas meninas Que são fodas Mulheres pretas da cena de Londrina Que junto com a Bárbara Que não está hoje Mas elas estão conosco sempre Fazem parte Construíram a Nós Londrina Que é a maior página De divulgação de rap Da cidade de Londrina E elas estão aqui Pra conversar com a gente hoje Olá R9 e Joyce Eu queria perguntar pra vocês Pra vocês Qual a importância, né? Da mídia Fazer essas divulgações Da cena de rap Ou a importância mesmo do trabalho Eu acho que é muito importante Porque nós estamos acostumados A ver a mídia tratando só Não só o rap Mas tudo quanto é cultura periférica Da pior forma possível, né? Sempre que a gente vê Uma reportagem sobre algo Relacionado a esse nicho Rara, raramente Você está vendo eles falando De alguma coisa positiva Então é muito importante A gente ter uma página Um movimento Que ressalta as qualidades E o quanto isso é transformador Não só na vida da gente Que está envolvido no movimento Mas daquelas pessoas Que de alguma forma Tem acesso a essa informação Balão e picodes Apresentadores da Batalha da Leste De Londrina Salve família Vocês estão bem? Estamos firme e forte Bem demais Estou maravilhoso Calica Eu preciso falar com vocês Uma coisa Meu Primeiro que tem que parabenizar Porque o que a batalha É Tipo assim Desde sempre É foda E o trampo que vocês fazem A correria Sei que não são só vocês Tem alguém que está ali Nos bastidores Que não quer aparecer Nas filmagens Mas a gente coloca a montagem Opa, apareceu na filmagem Gente Vocês imaginavam Em algum momento Que a Batalha da Leste Tomaria A proporção que tomou? Eu no meu ponto de vista não Primeira vez que eu vi Essa praça Com mais de 300 pessoas Eu falei Eita porra Foi no dia do enquadro? Não Não gosto nem de lembrar Foi na festa junina Nossa parça O dia que eu voltei Batalha ainda Eu estava travadão Falei vou voltar na festa junina Na hora que eu pisei no palco Olhei 300 pessoas O que que a batalha virou moleque? E depois de sair O público ficou fiel Isso é da hora parça Eu Sou doido da lei da atração Tá ligado? Então Querendo ou não Eu sempre imaginei isso Pegando o preço Tá ligado? Então Por mais Não soberba da minha parte Mas eu sempre acreditei Que o bagulho ia dar certo Por ela Força de vontade Determinação Eu acho que a política Aqui de Londrina É um pouco Fechada demais No quesito De igualdade na cultura Então Muitos órgãos Independentes Têm que fazer o movimento Coisa que deveria ser simples Coisa que deveria ser feito Pelo governo Deveria ser oferecido Pelo estado E por ser órgãos Independentes Fazendo isso Eles recebem Represália muito grande Da polícia Então O nosso trabalho Em campo Em cada parte da cidade É uma coisa De visibilidade Para as pessoas Conseguirem fazer isso De uma forma Discriminalizada Porque a gente faz cultura E é a mesma coisa Que está fazendo o crime aqui Então Acho que O nosso papel Acaba Fortalecendo Essas correntes Conheçam a nós Londrina Família Salve família Último quadro Da Vergueiro Estou aqui com o grande campeão Como vocês podem estar vendo Não foi o Glaubim Mas foi o Guizap Né meu mano Tamo junto rapaziada Tá ligado Satisfação Mostra sua folhinha aí Aí ó Folhinha linda Entendeu Do desenho que mais preferi Do meu jovem titã Jovens titãs em ação É pesado mesmo Ó tem até o Goku aqui Família O bagulho tá ficando pesado Cada vez mais Fala suas últimas palavras Pra tá encerrando esse vídeo Do Giro das Batalhas É as últimas palavras mano É o que Deus é bom O diabo não presta Mãe eu não sou traficante Eu sou traficante de rima Eu vendo rima boa Entendeu E é nóis mano Deus apente de tudo Entendeu Hoje você vai levar Uma folhinha pra sua mãe Hoje eu vou levar Uma folhinha pra minha mãe Deus abençoe Mais um versículo na história É nóis Tamo junto irmão Você é monstro E tem várias fitas né gente Porque vocês enfrentaram Uma forte repressão policial Vocês enfrentaram Dificuldades reais Assim com Com a vizinhança também Pela Pela discriminação Que o hip hop Sofre Teve o que eu falei Do enquadro né Que o enquadro Foram mais de 200 pessoas Enquadradas Tinha Rotam Civil E polícia militar Aqui Como que Que é pra vocês Hoje poder né Apresentar a batalha Com tranquilidade E se vocês tiverem Assim Algum temperinho De coisa de futuro Novidade Que vocês quiserem Contar pra gente também Esse é o momento Eu falo primeiro Ah sinceramente Eu acho gratificante Porque querendo ou não Pra gente é um trabalho Virou um trabalho Sempre foi na verdade Um trabalho Tá ligado E agora Com a proporção Que ganhou Tudo se ampliou Tipo de certa forma Tudo cresceu E ficou Muito mais difícil Tá ligado Então É isso mano O bagulho que sempre ajudou Dar certo É Nós sempre levamos o bagulho Como uma empresa Tá ligado Tipo Ah não só a batalha Vamos fazer a batalha Lá domingo né Falou Essa é a nossa empresa Tipo Tirando um dia ali Pra fazer uma reunião E o que que nós Tá fazendo de errado Ah o fulano ali Você tá pecando nisso Você tem que melhorar nisso Ideias No começo a Rebeca Chegava com um carderninho Ó O que que foi isso aqui Próxima semana É isso aqui É isso aqui E tipo Essa organização Foi ajudar o bagulho Fluindo E spoiler Do que que nós quer fazer É por nada Ó Vai tá querendo fazer Umas festas Frequentemente aí O que que você acha Da ideia Você gosta de uma festinha Eu acho festa bacana Eu acho festa bem bacana E tem outro spoiler Muito bom também Né mano Que vai entrar na No ramo da música Finalmente A batalha Nossa parça Que bagulho de progresso E eu já tô envolvida Eu já sabia Levar o trampo da gente Como empresa Vocês são um exemplo disso Eu acho que eu falo Em nome de todos os MCs Quando eu agradeço É Por várias vezes Vocês ter respondido Por nós Quando tinha o enquadro Porque isso foi uma coisa Que pegou muito pra mim Vocês colocaram a cara tapa Vocês batiam no peito Falavam assim Porque Meu Lá ele Mas o seu Era o de vocês Que tava na reta Lá ele de novo Entendeu Com certeza Valorizem Os artistas E produtores culturais Da cidade de vocês Essa aqui É a batalha Da Leste Londrina Salve canal Punchline Giro das batalhas Salve Isso é só o começo